A situação, eu quero que você me livre desse mal que está sobre a minha vida Aí Deus olha pra ele assim, a minha graça de pastra A minha graça de pastra Deus me chama a atenção O que chama a atenção É Deus dizendo pra ele assim, olha A minha graça de pastra Aí ele começa a dizer Não era pra mim estar se exaltando Não era pra mim estar se exaltando Era pra mim entender uma coisa E quando esse espinho foi manifestado na minha vida É pra mim lembrar que eu não sou maior do que ele É pra mim lembrar que eu sou pequeno Não é pra me exaltar Porque tudo que eu faço, eu deixo de fazer Vem dele, vem dele Porque pra ele exaltou todas as coisas No homem seja o homem, Senhor É por isso que o próprio Deus vai dizer pra ele A minha graça de pastra E Paulo continua dizendo Olha só no último versículo ele vai dizer E toda língua confesse Que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus, Pai Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa Deus está dizendo aqui Que toda boca vai confessar a ele Como o Senhor Toda boca vai confessar a ele Como o Deus da glória Para que ao meio dessa confissão Para que ao meio dessa declaração A glória possa mandar pra Deus Porque Deus é o Criador de todas as coisas Agora imagina ele dizendo Se você tem uma enfermidade Esse nome é acima da enfermidade Se você está possesso Esse nome é acima dessa possessão Aí você pode dizer não Mas tem entidades poderosas Tem principado Tem mortes espirituais Aí o apóstolo diz O nome é sobre todo nome É acima de Deus É acima de Deus É acima de poder É acima de enfermidade Deixa eu te dizer uma coisa E já entro abaixo do meu testemunho E já vou chamar você Pra você entender uma coisa Quando eu não era crente Eu tomava até esse tipo de remédios Louvado seja o nome do Senhor Deus estava olhando para a minha vida Esperando o momento que eu voltar para Ele O momento que eu estava encerrando a Ele Aí eu estava um certo dia No meio da mão Vem um culto abençoado Até aquele culto lixado Quem sabe Eu chego até aquele culto Eu me converto ao Senhor Mas o processo foi o seguinte Deus começou a dizer assim Que eu vou começar a tirar tudo Que você tem no corpo Eu já estava começando A entender Que uma glória estava vindo sobre a minha vida Só que deitão Eu não estava me entregar de corpo A alma Aí de repente Deus disse Entrega mais Porque aquilo que tu tem no teu corpo Não vai trabalhar Ser diante da minha glória Aquilo que está no teu corpo O que é que tinha no meu corpo Você pode perguntar Tinha leucilia Coração grande Anemia crônica Por isso tu achas pelos médicos Os médicos disseram Não tem jeito Tu vai ter 17 a 21 anos Tu vai padecer Tu vai morrer Tu não vai ter jeito Para ti Lá no século do Senhor Além de todas essas doenças Todas essas enfermidades Terá cometido sobre mim também Uma doença espiritual Uma coisa chamada Síndrome do pânico Ao que eu tinha medo Na minha sombra Ao que eu tinha medo Na minha voz Eu não podia escutar Minha própria voz O que eu sentia medo Lá no século do Senhor Mas naquele dia Quando eu me prostrei De um joelho diante do Senhor Ele começou um processo Dizendo para mim Eu vou começar a falar Dentro de ti Para mostrar que eu sou Deus Que se revelou No cheiro do meu pé Eu vou começar a falar Eu vou começar a falar Eu vou começar a falar Esta noite eu venho Como profeta de Deus Vamos criar que nesta noite Eu venho como profeta de Deus Para negra a sua vida Se esta noite você está Tudo remédio descontrolado O nome que é sobre todo nome Vai dançar esse tempo Porque Deus fez na minha vida E também vai fazer na tua vida Chega o meu pé A CIDADE NO BRASIL